O que a gente observa é que a PM mata, a Polícia Civil não investiga, o Ministério Público arquiva, o juiz aceita e a sociedade civil acha perfeitamente razoável, compreensível, porque essas mortes em favelas fazem parte, são uma espécie de efeito colateral de uma guerra às drogas, que é considerada por muitos, pela maioria talvez, uma guerra legítima. Muitos de vocês viram o ilegal, essa maconha medicinal para crianças com epilepsia refratária, com alta quantidade de CBD, isso só foi possível porque teve pessoas que cultivaram na ilegalidade, não era para usar em médico, era para usar para recreativo. A atividade do comércio ilegal de drogas é a atividade mais lucrativa do mundo. São 320 bilhões de dólares que circulam nesse comércio ilegal. A atividade do comércio ilegal de drogas é a atividade mais lucrativa do mundo. Obrigado.